Olá, meus amigos ligados na TV Tarobá, está começando mais um Japa da Band nesse final de semana tão atípico para todos nós, não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos em pleno carnaval e não podemos fazer praticamente nada. Não teremos bares abertos, estaremos todos fechados, tem a lei seca, não podemos fazer reuniões com mais de 10 pessoas, enfim, uma série de restrições, tudo por conta de um decreto que atingiu a cidade de Londrina e algumas cidades vizinhas. E é sobre isso que nós vamos conversar com o vereador de Londrina, Eduardo Tominaga. Eduardo, bom, antes de falar sobre o carnaval, tem um assunto assim que durante a semana foi uma polêmica danada, esse embrólio judicial, que se refere ao retorno das atividades escolares. Primeiro o governador decretou a volta às aulas, depois o prefeito de Londrina vetou, por causa da gravidade da situação aqui de Londrina, a justiça mandou retornar às aulas, estava tudo pronto para retornar, agora o TJ vetou novamente, deixando todo mundo confuso, a população, as crianças principalmente, está fazendo maior confusão, volta, não volta. Na sua opinião, a volta às atividades escolares. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Olá, amigos do programa Japa da Band, é uma satisfação estar falando com vocês aqui a respeito de um problema, na verdade, um assunto tão importante que é o retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Londrina. Então, muitos de vocês devem estar acompanhando já, existem as questões jurídicas, que as últimas decisões, na verdade, foram do Tribunal de Justiça, que derrubou uma liminar, uma ação que foi promovida pelo Ministério Público e a justiça, em primeira instância, havia liberado as escolas para funcionar. Então, durante essa semana que passou, agora, algumas escolas abriram e, logo em seguida, o Tribunal de Justiça veio e derrubou essa decisão, proibindo as escolas de retornarem as suas atividades presenciais, né? E nem de fazê-las de forma híbrida, somente de forma remota. Então, realmente, é muito triste, né? Porque a gente sabe que, e a gente se preocupa, é claro, com a questão do Covid, né? Da segurança das crianças, né? O contágio dentro das escolas. Mas, no ano passado, e quando as escolas abriram, né? Por aproximadamente 45 dias, ficou demonstrado ali que não é a escola que é responsável pelo aumento do número de casos de Covid aqui em Londrina. Então, a gente tem muito tempo, né? Com essas aulas sendo executadas de forma remota e está trazendo, na verdade, bastante impactos negativos, né? Muito impactos negativos aí pro desenvolvimento das crianças, né? E a gente busca aí, realmente, uma solução o mais rápido possível, né? E o que a gente, eu defendo particularmente aqui, não é um retorno feito de qualquer forma, desorganizado, não. Existem formas, né? E já existem protocolos, inclusive, prontos pra que se garanta, né? As famílias, as crianças, os professores, a todos envolvidos com a educação na nossa cidade, né? Que é possível, sim, retornar. Então, que seja feito de forma gradual, de forma híbrida, né? E que as famílias possam escolher entre mandar ou não mandar o seu filho pra escola, né? Pra que ele possa se desenvolver de forma plena o mais rápido possível. Então, essa aqui é a nossa defesa e temos que aguardar agora o decorrer das semanas aí pra ver, inclusive, o que vai acontecer com a decisão, né? Que foi tomada pela Câmara, de promulgar a lei que torna as atividades escolares essenciais aqui no nosso município. Concordo plenamente com você, vereador. A educação tem, sim, que ser considerada o serviço essencial. Bom, falando de carnaval, todos nós sabemos, né? Nós estamos em plena época da maior festa popular do Brasil. E nós estamos também, como eu havia dito ali, se é uma série de restrições, entre elas a lei seca e a proibição da reunião acima de 10 pessoas. E, como todos nós sabemos também, muita gente não respeita. Como o município vai agir em questão de fiscalização e até quando vai esse decreto? Bom, Sérgio, em relação à questão da lei seca, né? E do carnaval, o decreto municipal, ele proíbe a realização de qualquer atividade carnavalesca, né? Reunião, inclusive, de grupos, né? Acima de 10 pessoas, os bares não poderão abrir. E isso aí tudo vai ser fiscalizado pelo município. Essa lei vai estar valendo até quinta-feira, né? Então, até quinta-feira, nada disso pode acontecer. E cabe aí ao município, através da guarda municipal, né? Da fiscalização da Secretaria da Fazenda, verificar se isso aí realmente está sendo cumprido e aplicar as penalizações cabíveis aí de acordo com o decreto, né? Então, cabe também, inclusive, né? Uma ajuda, talvez, uma força-tarefa, juntamente com a polícia militar, mas cabe ao município fazer essas fiscalizações aí que estão preconizadas no decreto, né? Então, nada disso aí pode acontecer até quinta-feira. Na minha opinião, nem precisaria ter fiscalização, não é mesmo? Bastaria ter um pouquinho de consciência da população diante da situação tão grave que estamos vivenciando. Bom, vereador Eduardo Tominaga, muito obrigado por nos atender e eu quero aproveitar e parabenizar pelo belo trabalho que você tem feito frente à Câmara dos Vereadores. Muito obrigado. Olá, Butini, você por aqui na Itiban? Posso te ajudar? Estou querendo ganhar dinheiro trabalhando no Japão. Ah, então é fácil. A Itiban faz tudo por você. O que é você? Visto, passagem, emprego e muito mais. Ah, mas eu quero a melhor proposta de emprego, a que ganhe mais dinheiro. Sim, todo mundo gosta de muito dinheiro. Por isso, a Itiban te garante a melhor proposta. Itiban, a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Itiban, ligue agora 0800 651 15. Móveis Takei, há 20 anos no mercado. Oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá, 972, telefone 3328 5664. Restaurante Kioto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Self-service por quilo com mais de 100 variedades. Lula milanesa, Hidiki Gohan, Nishime, 5 opções de sashimi, inclusive atum todo dia. Peça também pelo iFood. Lumarson, a mais tradicional loja de acessórios para carros de Londrina. Especialista em ar-condicionado, sou e isso o filme. Desde 1983, trazendo excelência em serviços e o melhor custo-benefício. Lumarson, Avenida Leste-Oeste em frente ao Sismepar. Fone 3337 0102. A Ótica Boni oferece as melhores lentes e armações do mercado. Procure a Ótica Boni, peça limpeza e ajuste dos seus óculos totalmente grátis. Rua Piauí, 399 Sala 17 do São Paulo Towers. Watts, 99993 7047. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. E agora nós vamos falar sobre turismo, sobre viagens. Você conhece Caldas Novas no estado de Goiás? Aqui na região muita gente já conhece, porque aqui na região do Paraná muita gente vai para lá, porque tem muitas atrações turísticas, tem o Hotel Tayô ali com suas águas termais, seu bar molhado, tem karaokê. E a comida então nem se fale. Eu já tive o privilégio de conhecer, já estive lá. Então eu posso garantir para você que não vai se arrepender. Bom, o nosso amigo Japa da Band de Maringá esteve lá, esteve lá e gravou uma matéria para vocês. Enquanto vocês assistem, se vocês quiserem conhecer, viajar para Caldas Novas, conhecer lá as atrações de Goiás, então escreva aqui. O Japa da Band sempre forma caravanas para levar você para viajar, sempre com total segurança. Beleza? Então vamos acompanhar um pouquinho de Caldas Novas, confira. Bom pessoal, chegamos a Caldas Novas, programa Japa da Band sempre procura os melhores destinos do mundo. E este aqui para mim é um desses aí. Uma estância hidrotermal, a maior estância hidrotermal do mundo. São muitos resorts, hotéis, tudo para você se divertir de montão. Nós vamos aí curtir muito, vamos, claro, entrar em muitas piscinas, parque aquático, tem piscina de onda, tem rio lento, tem muita coisa a gostar, tem bar molhado, né? Claro, o Japa não poderia faltar isso aí, né? Uma cervejinha na beira da piscina, tem almoço, janta, café da manhã, já incluso no hotel. Então, se você quer um passeio super legal, se você quer curtir Caldas Novas em alto estilo, vem sempre com os grupos do Japa. O grupo do Japa vem antes, vem conhecer os lugares, vem fazer todos os passeios para que você só pegue o melhor, gente. Então, vamos conhecer aí, fazer um City Tour sobre Caldas Novas, vamos nos parques aquáticos e vamos nos divertir aqui, nessa grande instância hidromineral no estado de Goiás. O primeiro lugar que a gente veio visitar é o Santuário aqui de Nossa Senhora de Salete. Aqui é um lugar muito gostoso, no alto de uma montanha, então, além de você poder aí fazer suas orações, suas preces, pagar suas promessas, porque tem muita escada aqui também, você também tem um visual super legal da cidade. Dá uma olhada aí, a gente pode ver aqui toda a cidade, a gente pode ver todo o tipo da vegetação, que é bem diferente do nosso Paraná, né? Aqui todo aquele Cerrado, Cerrado do Planalto Central, entre já em contato com o Japa da Band, ó. Meu WhatsApp está no seu vídeo aí, meu e-mail. Tenho certeza que sua viagem vai ser muito mais gostosa quando você vem com os grupos do Japa. Então, quer conhecer Caldas Novas? Quer conhecer todo o Planalto Central? Quer conhecer o Cerrado Goiano? Vem pra cá, ó. Caldas Novas pra você, aqui no programa do Japa da Band. Nós vamos conhecer uma das principais atrações aqui de Caldas Novas, que são seus parques aquáticos. Um deles está aqui, ó, maravilhoso. O Hernani está aqui, comanda esse parque. Hernani, o que o turista que chega em Caldas Novas pode esperar aí? Muita diversão, muita alegria, né? Muita diversão, muita alegria. Nós temos água quente em abundância, né? Temos uma natureza viva aqui, serra de Caldas muito bonita, tem santuário ecológico. Então, assim, Caldas Novas é uma cidade que recebe bem o turista, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Quero convidar todo o pessoal do Paraná pra vir visitar aqui o Clube Privé, o Water Park, o Clube Náutico, tá? Nós estamos aqui à disposição de vocês pra receber bem o Brasil e o mundo. Exatamente. Então, como o Hernani falou, é de 0 a 90, até mais, gente. Eu, quando fizer 100 anos, vou fazer meu aniversário aqui, porque eu tenho certeza que a diversão vai estar garantida. A gente vai muito pros Estados Unidos, não deixa de ver nada aqui, viu, Hernani? Parabéns, meu. Obrigado e estamos sempre à disposição, sempre prontos pra atender. Obrigado vocês. Eu vou deixar o convite, ó. Vem pra Caldas Novas, vem, 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 vem. Bom, nós chegamos aqui no Tayo, um hotel realmente super legal em Caldas Novas, piscinas, termais, tem muita estrutura. E a Akemi que tá aqui com a gente, cuida dos eventos da Colônia japonesa. Em primeiro lugar, Akemi, Tayo tem muita coisa pra oferecer, né? Quais são os pontos fortes do hotel? A comida, né? Que o pessoal elogia muito a comida. E as piscinas, né? Com as águas termais. E os eventos, né? Que a gente faz da Colônia. Diversão não falta, com certeza. E uma recriação muito legal, né? Bom, então, eu já tô aqui no hotel, já cheguei já faz dois dias, já tô. Eu acho que vou passar esse restinho do ano aqui. Gostei muito, viu, de estar aqui. Tenho certeza que a Akemi, toda a sua equipe, pessoal, recebe a gente muito bem. Já fizemos hidroginástica, já caímos ali no afuro aí, com águas chegando aí a 50 graus. E tem piscina infantil, quadra de tênis, tudo pra você se divertir. Então, quer vir pra Caldas Novas, a maior instância hidrotermal do mundo? Vem pra cá. O programa do Japa da Mandi continua em Caldas Novas, e aqui a gente tem passeio de todo tipo, né? Um deles aqui é uma visita a uma cachaçaria, um alambique aqui, especial, cheio de prêmios. Tá aqui o Odeli. Já tá com uma na mão aí, Odeli. O que que consiste esse passeio? Vai conhecer o nosso processo de fabricação, ele conhece o alambique, tem a adega à disposição também pra ele conhecer, depois ele tem toda a cachaça, os licores, pra poder provar. Vai poder provar. O turista vai sair daqui já alegre. Vai sair tranquilão. Chega triste, volta feliz. Nós temos aí grupos especiais pra você, o meu ato está no seu vídeo, o meu e-mail está no seu vídeo. E esteja informado sobre o mundo das viagens, estando sempre ligado com o Japa da Mandi. Olá, amigos e clientes do Grupo Trevisa. É com imensa satisfação que apresentamos o nosso novo parceiro de negócios, a Continental Pneus. A Continental Pneus tem uma vasta gama de produtos que vão atender seu carro de passeio, sua SUV ou sua picape. Além disso, tem toda a linha de pneus de carga, começando com os veículos mais leves até o oeste apesado. Venha e confira. Qualidade alemã atrelada ao serviço do Grupo Trevisa. Traga seu carro na Nissei Centro Automotivo, especializado em injeção eletrônica e mecânica em geral. Garantimos serviços de qualidade. Aqui você pode confiar. Dirigindo seu carro até a satisfação, o seu carro em boas mãos. Nissei Centro Automotivo, Rua Uruguai, 521, em Londrina. Há 20 anos, a CNI, corretora de negócios imobiliários, vem realizando excelentes negócios, com segurança e profissionalismo, compra, venda e administração de imóveis. Avenida Maringá, 1860 Londrina. Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express. Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento. Seja um empresário de sucesso. Adquira já a nossa franquia. Sato Funilaria Express. É isso aí, pessoal. Acabou o nosso tempo. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Japa da Band às 8h30 aqui na TV Tarobá. Até lá. Japa da Band